misture isso no creme nívea e as suas amigas vão te agradecer por compartilhar isso se você procura uma receita que realmente funciona para rejuvenescer a sua pele e já fez de tudo que podia e não obteve resultados já vai me dizendo aí de que cidade você está assistindo que eu quero muito saber até onde meu vídeo chegou meu nome é joice eu falo da paraíba hoje eu trago especialmente para você uma receita para uso noturno que vai rejuvenescer clarear eliminar aquelas rugas e também a flacidez do seu rosto é isso mesmo essa receita você vai usar à noite antes de você dormir e o primeiro ingrediente pessoal que nós vamos utilizar é o creme nívea esse creme vai ajudar a formar uma película protetora isso é super importante porque a falta de hidratação é uma das principais causas de envelhecimento da pele quem é maquiador ou esteticista sabe muito bem do que eu tô falando esse creme também tem ação clareadora que vai ser potencializada quando misturado com outro ingrediente que eu vou mostrar mas antes um recado muito importante já estão recebendo as nossas dicas quem está interagindo com a nossa página tá seja comentando seja compartilhando então já vai fazendo isso aí o nosso outro ingrediente é o ácido acetil sacilíclico ou como muita gente conhece a aspirina e é isso mesmo você sabia que a aspirina ela é ótima para pele a aspirina ela tem como princípio ativo o ácido beta hidróxido que atua como um poderoso solvente de gorduras de maneira muito semelhante os esfoliantes encontrados no mercado e as suas principais funções são manter a pele saudável e rejuvenescida pois ele ajuda a remover células que já estão e o ácido acetil sacílico ele é um dos mais recomendados pelos dermatologistas para associação ao tratamento de quem possui uma pele oleosa e com tendência a acne então se esse for o seu caso essa receita gente ela vai ser muito benéfica para você e agora que você já sabe de todos os benefícios eu vou te passar o modo de preparo e como e quando você vai utilizar para obter os melhores resultados possíveis fica até o final deste vídeo para você não perder nada dessa receita tá mas antes de te ensinar já deixa aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo para que no próximo eu possa te mandar um abraço especial primeiro pegue duas unidades da aspirina e triture muito bem ficando dessa maneira logo em seguida coloque em um recipiente acrescente uma colher bem cheia de chá do creme nívea e aí é só você misturar tudo muito bem até se tornar uma mistura bem homogênea modo de aplicação já com a pele bem limpa e seca utilize sempre antes de dormir tá aplique sobre a pele e vai fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea então deixe agindo na pele durante toda a noite e no dia seguinte lave muito bem até sair todo o produto o abraço de hoje vai para a Nalva Melo de Olinda, Pernambuco Nalva, um abraço e muito obrigada por me acompanhar por aqui repita esse procedimento pelo menos 3 vezes por semana e antes de passar no seu rosto passe um pouco no seu antebraço para ver se você não tem nenhuma reação alérgica tá passe e espere um tempinho siga esse passo a passo isso vai te proporcionar um resultado profissional depois eu quero que você volte aqui e me conte o que você achou combinado? então gente essa foi a nossa dica eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de deixar o seu like pois isso nos ajuda bastante e também segue a nossa página para estar sempre recebendo dicas muito legais um grande beijo para você e para a sua cidade fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau